Nós estamos no Jardim Alvorada, em Maringá, na rua Pastor Anísio, local onde dois bandidos, dois pilantras agiram no final da tarde da última segunda-feira. Segundo informações, os dois com capacetes adentraram o estabelecimento, renderam funcionários e também o proprietário aqui desse estabelecimento e pediam por dinheiro a todo instante. O pessoal dizia que não tinha dinheiro e eles insistiam que tinha sim e começaram a agredir funcionários e também o proprietário e ele foi obrigado a entregar um dinheiro que estaria aqui. Segundo informações, aproximadamente 7 mil reais. Após o assalto, os dois saíram aqui para a rua, deixaram os capacetes aqui em frente ao estabelecimento e evadiram-se a pé. Correram para a rua Antônio Carlos de Held e lá uma testemunha, uma pessoa viu quando os elementos dispensaram alguns objetos e depois que os mesmos se distanciaram do local, a pessoa foi até lá e acabou descobrindo que naquele local estava um boné e também um revólver calibre .32. A pessoa acionou a polícia e depois ficou sabendo que os elementos que deixaram o boné e a arma eram os mesmos que assaltaram esta empresa. Os dois adentraram e meteram a bronca mesmo aqui. Isso, os caras chegaram, colocaram capacete, estavam sem capacete, colocaram capacete na cabeça, entraram para dentro, meteram o assalto, levaram o dinheiro e foram embora, desceram a pé aí. Os morenos, novos, morenos, mas no mínimo, pelo jeito que ele chegou, ele devia ter algum carro aí para baixo, e o capacete era só para enganar. Uma quantia considerável levada da empresa ali, o aconselhável é que não tenha, de preferência, este dinheiro em caixa porque aguça a curiosidade dos ladrões e prejuízo. O ideal é que se evite deixar grandes valores em caixa, que o comerciante faça periodicamente a sangria do caixa, a retirada dos valores, deixando somente o necessário para poder propiciar o troco aos seus clientes.